Tem uma pergunta para o Abel, que é uma dúvida que se coloca por quê. O Palmeiras fez um grande elenco, desde o ano passado. E é o mesmo time, o mesmo elenco, contratou mais jogadores. Esses jogadores já estão acostumados que às vezes jogam, às vezes não jogam. Às vezes jogam uma partida no Brasileiro, às vezes não jogam na Libertadores. E só grandes jogadores, só bons jogadores. E os bons jogadores gostam de jogar, não gostam de ficar de fora. No Palmeiras, o Filipão já tem esse controle, porque está desde o ano passado. Você tem essa preocupação de alguma vaidade, em algum momento que não deveria acontecer, alguém não gostar de ir para o banco num jogo que ele gostaria de jogar, mas jogou no domingo. Aquele do domingo querendo entrar na quarta, mas você prefere manter o mesmo time. Você vai ter esse tipo de problema. Você vai ter problema não, você vai ter esse tipo de situação. Para você é um problema, você se preocupa com essa situação, ou você está vendo o que vai dar para controlar? Não. O que vai dar para controlar, tem que controlar. E que vai surgir problema, ele vai, os problemas surgirão. Agora vai jogar aquele que eu acho que deva jogar. Isso, espera aí. Essa é a autonomia do treinador, porque é nossa. Fala a minha aqui, do que o Júnior também já foi um pouquinho, o Muricy. É a nossa cabecinha que rola. A gente vai ganhar ou perder com a nossa consciência. Agora, que há uma coisa espetacular nesse momento no Flamengo, é que está nítido, está nítido, está claro, no dia a dia. Esses caras, eles falam assim, ficou tudo para trás, nós vamos começar de novo. Mas nós vamos começar de novo diferente. Eles estão entendendo, como você falou, o jogador quer jogar. É, e o treinador quer ganhar. Então, não é só o fator jogar. É o fator sabendo que está colaborando. Porque não é assim, né? Vai jogar, tu tem que mudar. Como você com 17 dias de treinamento... Nos apresentamos dia 3. Tem um mês que nós estamos trabalhando. Eu soube aqui do nosso... Como é que chama ele? Robô automático? O nosso computador. Computador. Hoje, ele vem falar no hotel, você sabia que o Flamengo... Nove jogadores diferentes já fizeram gol? Em sete jogos. Eu não sabia. Mas, tu vê, são detalhes, né? Então, é uma coisa legal. Então, os caras, eles estão tendo consciência. Tipo, Casão, eu cheguei, eu não mudei absolutamente nada. Isso aí começou a ser feito lá com o Zé Ricardo, passou pelo Barbieri, passou pelo Dorival. Eu peguei a equipe, falei para eles, ó, eu gosto disso. Eu gosto assim. Por isso tem aquela frescura que eu não gosto de ficar pegando muito no meio. Porque cada um tem uma forma de trabalhar, uma maneira de jogar, de estratégia, aquela coisa toda. Mas o trabalho, ele vem lá de trás. E chegou num momento que eu falei, ó... Vocês têm que me mostrar que eu estou errado. Eu não vou chegar aqui, não vou inventar nada. Vou botar um time que encantou todo mundo ano passado. Não ganhou, não ganhou mais. Há três anos seguidos, o Flamengo entra no grupo dos três, classificado para libertadores, de forma direta. Que não é fácil. Você pensa daqui, quando você estiver com os times já bem entrosados, fisicamente bem forte, você pensa igual o Palmeiras ter dois times definidos? Ou seja, uma competição joga um time, como joga o Palmeiras, uma competição brasileira joga outro time. Você pensa nisso mais na frente? Muricy, se eu ver, porque está funcionando complementar um pouquinho só, voltar. Não há a mínima possibilidade de você, em 17 dias, você preparar para 75 jogos. Então, outra equipe vai ser usada também. Então, os jogadores também sabem disso. Agora, não vai ser uma coisa de... Eu tenho feito agora, porque aproveitei para dar uma pré-temporada para os dois times. Jogava um time quase que completamente diferente do outro. Aí, uma semana, tu trabalhava um time. O time que jogou ontem, ele trabalhou a semana toda. Porque ele não jogou quarta-feira. Agora, não. Chegou a semifinal. Então, vai jogar o time que jogou ontem. Com uma ou outra mudança. Eu jogo por dois resultados. Então, a preocupação maior é do outro lado. E os grandes domes que foram contratados foram entrando e começaram, não estão ainda como titulares. Mas aí, eu queria terminar, Galvão. O que está acontecendo? Esses que começaram, que eu dei a chance de começar, porque terminaram o ano sendo elogiados, o Flamengo fez uma campanha muito boa, não ganhou. Paciência. Eles agora estão assim, ó. Porra, peraí, cara. Estava no banco Vitinho. Estava no banco Gabriel, Gabigol. Estava no banco Arrascaeta. Estava no banco o Pires. Pires é a seleção do Paraguai. Pires é menino. O cara tem uma disposição. Então, você ainda tem o Berrio. Você tem o Dourado. Aqueiro ou não, ele começou a fazer gol aí. Tem dado sorte com ele. Tem o Uribe. Então, os caras que falam assim, ó, não podemos, não dá para fechar o olho. Isso está sendo bom. Porque eles estão entendendo que as opções, elas terão, e por ter qualidade, vão surgir. Não tem aquele negócio do... Então, o time titular é esse. É óbvio, né? Mostra. Somos treinadores. A gente vai ter sempre ali aqueles 70%. Agora, o que é legal? Você, hoje nós temos jogadores de profundidade, verticalidade. Eu posso começar um jogo, se eu não quero isso, um Évito Ribeiro de um lado e o Arrascaeta do outro. Que faz exatamente a mesma função. Como já coloquei no jogo, os dois por dentro, como dois meias. Foi espetacular. Eu botei o Gabriel no jogo passado, no meio de semana, pelo lado direito. Esse jogo, botei ele por dentro. Foi interessante o quarto gol do Fluminense. Só passar a saída em um toque e a velocidade que deu na jogada é um negócio... Mas é aquela coisa. Os caras estavam se atirando, estavam com um crampo nas costas. Se você vai pegar um time que vai ficar atrás, que vai defender, defender, defender... De repente, não sei se vai ser ele o jogador ideal para estar enfiado. Talvez para o lado. Então, as opções estão muito boas. E eu estou feliz com isso.